Aqui hoje no Rio Game Show, na área de Peperama, e tive a surpresa de me deparar com duas meninas caindo na pancada aqui, saindo feio na parradaria, com o nosso senhor Street Fighter. Queria saber o nome das duas, e o que que motiva duas meninas a jogarem um jogo de pancadaria, pra acabar com esse preconceito de, ah, é jogo de menino, é jogo de menino. Como é que é isso? Bom, meu nome é Laura, ela é a Kari, a gente joga desde criança, a gente sempre começou a jogar jogo de luta, certo? Sempre jogaram juntos, cara? Moram próximos a outra, é jogo de luta, é jogo de luta, sim, quer dizer, o videogame foi então um instrumento pra vocês se conhecerem e saírem juntos cada vez mais, são primas, mas que então foi uma coisa da família, quer dizer, já saiu no sangue, é isso? Tem uma pequena preferência pelo jogo de luta, por exemplo, tem outras preferências também? Tem uma pequena preferência também? É RPG, é aventura, mas eu também gosto, é, muito errado. Tá certo. E como é que os meninos veem vocês jogando? Tem muito preconceito, ou tem muita cantada, como é que funciona? Os dois. Mas eu acho que eu fico um pouco revoltada quando a gente ganha. E quando eles começam assim, tipo, eles começam jogando 10, jogando leve, aí quando eles veem que começam a apanhar, eles começam a lutar mesmo, né? E dá pra recuperar? Eles conseguem recuperar ou ainda tomam porrada? A gente consegue, a gente. Dependendo do nível deles. É, a gente. A gente, olha, obrigado a vocês.